E tudo pronto para a largada do Pressionista e a atenção foi dada a partida pelo Pressionista Steak versão 2015. Vai tomando a primeira colocação do Mystery Train. Debrão Corpenteiro cruzando a primeira passagem. Magic Mark com a segunda colocação. Correndo Plutone, depois Cat of Land, Mutoman, Fury Capriori, Rosin, Sermon e Samman vai ao último longe. Primeiro para a segunda metade da primeira grande curva na ponta Mystery Train. E a segunda colocação, Corred Magic Marking, terceiro vai aparecendo Filho Capriori em quarto, Corred Mutoman. Na quinta colocação vai correndo o competidor Cat of Land, também vai entrando pela reta oposta da ponta Mystery Train. Mantém a cabeça e pescoço de vantagem. Portanto, Corred em segundo, Filho Capriori em terceiro, Corred no Camargo Magic Marking, quarto, Mutoman. Na quinta colocação, Cat of Land, em sexta, Plutone. Sétima colocação, Rosin, Sermon. Última, Corred Samman vai ao último longe. Médica mandando para o cavalo Mystery Train, cabeça de vantagem, vai aproximando-se cada vez mais por dentro. Fiore Capriori em terceiro, Corred no Metro e Marco em quarto, Mutoman. Na quinta colocação, Corred Cat of Land, por dentro. Depois vai o cavalo Blue e Tonic, Rosin, Sermon e Valle. Vamos pela grande curva. Esse é o Precisiones, versão em 2015. E na ponta Mystery Train, cabeça de vantagem, avança para fora. O cavalo Magic Marking vai forçando, vai tomando a ponta. Magic Marking tomou a ponta, Mystery Train por dentro. Em segundo, em terceiro, Mutoman. Cat of Land, em quarto e tenta a terceira, contorna a curva. Chegar e entra para cima, uma passagem excelente por dentro para a Cat of Land. Já dominou, livrou cabeça, pescoço, meio corpo. Cavalinho do Arras, centavaria de arras. O argentino que corria no Brasil, ponteiro Cat of Land, tem um corpo inteiro avançando por dentro. Sandman de Valle, Sandman de Valle, colando o esposso, engrenado por dentro. Na ponta, Cat of Land, mantém cabeça, pescoço, meio corpo de vontade. Avança por dentro, Sandman de Valle, sem sucesso. Cat of Land, eu vou cruzar uma faixa final. Cat of Land, Sandman de Valle, Motor Man, Blue Tone, Magic Marking, Rosin, Sermon, Mr. Trenfield, Capiore. Vitória do Cat of Land, vencei, portanto, o Precisiones, Stegg, versão em 2015. Doar as Santa Maria de Arras. Marcio Castanho da Argentina, que era radicalizado no Brasil, corria no Brasil, filho de giant cows.